Vamos acionar o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral. O Divino vai falar agora do Top Chef, né? O meu prato é top, né? E ele está na casa de uma telespectadora. E a notícia dessa semana é sobremesa. Quando ele fala de sobremesa, mas passa um tanto de ideia na nossa cabeça, do pudim com furinho, sem furinho, até outras coisas aí. E aí, Divino? Sorrisão aí é de quem vai comer um bom de um doce, né? Exatamente, Oloares. Oloares, estamos aqui no residencial Monte Carlo. Quando a gente chegou aqui, Oloares, fomos muito bem recebidos pelos vizinhos, né? Os moradores fizeram uma festa. E eu preciso dizer, o Arthur, um garotinho, me abordou e falou assim, Divino, a gente está lá em casa assistindo. E minha avó é muito fã do Oloares. Pelo amor de Deus, fala para ele mandar um beijo para ela. Então, Oloares, manda um beijo para a Dona Marlene, por gentileza. Olha, então eu vou fazer o seguinte. A Dona Marlene veio para mim aqui, acorda para mim aqui, Elias. Dona Marlene, um beijo para a senhora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um abraço carinhoso aí para toda a família e para a gente comemorar com o doce que o Divino vai mostrar, né, Divino? É isso aí, Oloares. Oloares, você falou de pudim e você acertou na mosca, viu? Ah, pudim? A Lidiane fez um pudim daqueles para a gente. Estamos aqui na casa da Lidiane e do Walter. Eles que são pais dessa bebezinha linda que é a Elisa, de um ano e cinco meses. Oloares, eles contando para a gente que são super fãs da Record e eles gostam de uma pessoa em específico. Assim, gostam mais dessa pessoa do que das outras. Gostam de todos, na verdade, né, Lidiane? Eles são fãs do Claudio Silvério. Sabe por quê, Oloares? Por quê? Porque os dois são jogadores de futebol. Os dois são jogadores de futebol. Inclusive a Lidiane. Lidiane, você é jogadora das boas? Qual é a posição que você joga? Eu estou como atacante, mas eu jogo na zaga e também no gol. E é fazedora de gol mesmo? Sim, chegou o jogo que eu cheguei a fazer até seis gols. Seis gols num jogo só? Fez a diferença então, entrou para fazer a diferença. Isso. Muitas medalhas, muitos troféus? Sim, eu tenho só três medalhas, mas eu pretendo ter várias ainda. Joga com as meninas aqui do setor? Sim, não aqui de Goiânia, mas de Aparecida. Próximo ao colégio delas. E o Walter, hein? Joga em qual posição, Walter? Eu jogo de lateral esquerdo. Bom de bola também? Eu não sou muito bom não, mas não dizer isso não. Vou continuar jogando aí, que faz muito bem para a saúde e tem que ter uma atividade. O médico recomendou. E eu vou continuar no futebol. E a Lidiane manda bem mesmo? É boa de bola? Ah, ela é melhor do que eu. Não só na bola, na cozinha e tudo. Deve ser bom, porque tem mulher que não gosta de futebol e acha ruim do marido assistir jogo. Então vocês assistem juntos. Eu não gosto muito de assistir não, mas sempre quando tem um jogo eu gosto de estar acompanhando. E aí depois assiste o Claudio Silveira também para ficar sabendo do que você não viu, né? Acompanhar os placares, né? Como é que estão as rodadas. Isso todos os dias, eu não perco um. Então, além de mandar bem no campo, você também manda bem na cozinha, né? O Walter antecipou aqui, falou que a sua comida é muito boa. Seu pudim é sucesso, Lidiane? Por que você decidiu se inscrever no meu Prato é Toro? É, eu decidi me inscrever no programa porque eu, como mulher, né? Nós garantimos o que nós fazemos na cozinha. Aí eu disse, não, vou tentar, né? Vou chamar o repórter para ver se ele vai gostar também. Mas todo mundo que come, fala que é de comer dos joelhos. Ô, Luares, ela falou um negócio interessante. Eu, como mulher, faço um bom pudim, cozinho bem. Ela, ó, ela é jogadora de futebol, ela é cozinheira, ela é mãe, ela vende açaí e também salada de fruta lá no zoológico, né, Lidiane? Isso. Eu estou lá todos os finais de semana e feriado. Quantos papéis você exerce e tem que equilibrar tudo, né, Lidiane? Isso aí. Quem quiser tomar um açaí bom, uma salada de fruta gostosa, só ir lá no zoológico vai me encontrar. É, salada de fruta, açaí bom. E eu quero saber se o pudim é bom também. Vamos mostrar o pudim? Já pode mostrar, Lolo? Pode, que eu estou curioso aqui, divino. Vamos lá, com imagens de Samuel Dias, meio-dia e 43. Está no ar o pudim da Lidiane, aqui do setor do residencial Monte Carlo. Está bonito, hein, Lolo? O que você achou? Meu amigo, esse aí é daquilo que a gente põe na geladeira, você abre a geladeira toda hora para tirar um pedacinho, né? A hora que o divino foi embora, eu vou pedir para ela levar um pedaço para você experimentar, tá bom? Olha, eu quero sim, viu? Mas, oh, oh, Lidiane, é o seguinte. Oh, divino, traga vasilha descartável, vasilha de margarina, de qualquer outra coisa, porque lá em casa, eu vou fazer uma revelação para você, viu, divino? Eu e você, nós estamos com problema. E o Yuri, vamos pôr o Yuri nessa história também. O Yuri é culpado dessa história aí. Lá na minha sala tem um banco, na minha sala, está cheio de vasilhas que eu tenho que devolver. Tem travessa, tem pote com tampa, sem tampa, tem umas coisas chiques lá que o divino tem trazido comida, mas está daquele jeito, né? Eu tenho que fazer um mutirão, pegar um final de semana para entregar as vasilhas. Então pode mandar na vasilha de margarina mesmo, porque o negócio adianta. Então tá bom, aí depois você me fala se gostou ou não. Pode ser a campanha. Tem que devolver cheia, viu, Lolo? Você pegou a vasilha cheia, tem que devolver cheia. Faz uma galinhada aí, se vira, faz teu nome aí. E tem que levar um pedaço também para a Débora, que está grávida. É, com certeza. Ô, divino, experimenta aí que eu quero saber o que você acha. Depois eu vou dar a minha opinião quando chegar o meu pedaço aqui. Combinado, ó, visualmente já é nota 10, já passou. Na apresentação, no visual, já está 100%. Vou pedir para você servir um pedaço para mim agora, por gentileza, Lidiane. Para a gente provar o sabor desse pudim, que ela garante que é o melhor de Goiânia e região metropolitana. Pode passar por aqui mesmo. Vamos ver se é bom mesmo o negócio. O pudim de leite condensado, que está com bastante calda. Olha isso aí. Está com uma cara muito boa e eu estou com a expectativa muito boa. Vamos ver como é que está o pudim da Lidiane. Olha, e ela caprichou no pedaço, hein, divino? Divino, você vai comer as pedações não, né, divino? Pode botar uns caldinhos aí em cima. Ela ainda escolhe o caldinho. Pode botar, pode botar, Lidiane. Não precisa ter dó não, não precisa ter dó não, de cauda. Pode botar. Eita, nós. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá? Olha. O seu pai está olhando, viu, divino? Vamos virar para lá, ó. Pai, olha a classe. Olha a classe que eu vou comer o pudim, pai. Eu, divino, quem não salivou é porque não gosta de doce de jeito nenhum, viu? Porque está com a cara boa, está com a cara muito boa e pela sua cara também você gostou, né? Maravilhoso, Luares. Pensa num pudim gostoso, rapaz. É aquele pudim igual você falou, que fica ali na geladeira e toda hora a gente inventa uma desculpa para ir lá abrir a geladeira, né? Tem gente que abre a geladeira para pensar. Não, você vai lembrar que o pudim está na geladeira e vai lá toda hora comer um pedacinho. Lidiane, parabéns, viu? Excelente seu pudim. Muito obrigada. Ô, divino... Já sabia, né? Eu que não sabia. Sim. Ô, divino, eu fiquei curioso. Pode falar, Luane. Quando mostrou o pudim, ele estava cheio de furinhos, mas dentro ele não tem furinhos. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? O segredo é você peneirar com a peneira e deixar descansar por cinco minutos. Porque é aquela espuma que quando você bate no liquidificador, que vai deixar ele ficar com furinhos por dentro. Mas o furinho é o charme do pudim. Eu também acho. Então bate cinco minutos no liquidificador e depois passa na peneira. Isso. Aí o charme do pudim é ele estar lisinho por dentro e por fora ter esses furinhos. Olha isso. Olha. Tá muito bonito. Você viu essa dica então, Yuri? Com certeza. E eu vi que você colocou um negócio aqui que é amor, né? Isso. E o ingrediente especial, o principal ingrediente, Luares, para estar gostoso, é o amor. E feito com carinho também. É, isso. Aí o que você estava falando, Luares? Ô, Divino, se o meu pedaço não chega... Porque eu quero... Vamos fazer uma revelação. De vez em quando o estúdio nosso aqui é um estúdio muito grande. E aí como entram, de vez em quando entram algumas pessoas aqui, aquela coisa, né? Produção, tal, tal. O Divino chega quietinho e põe a minha encomenda aqui em cima do balcão. Aí, como ele, às vezes, eu estou no ar e não consegue falar comigo, quando eu chego em casa, cadê minha marmitinha? Ô, Divino, hoje você faz um barulho aqui na frente assim, ó. Porque essa de hoje eu não vou abrir mão, não. Lidiano, um beijo para você, para a sua família toda. Muito obrigado. Ô, Divino, vocês podiam não chegar aqui. Eu não sou a Débora, não. Eu vou pôr um ter... É ter sol que chama, hein? Vou pôr um ter sol em você, tá? Ô, Lóris, eu vou chegar interrompendo, interrompendo a Hora da Venenosa, vai passar assim, ó, plantão, e eu vou chegar com o pudim, você vai ver. Ó, tá autorizado você entrar e nós vamos comer esse pudim ao vivo aqui. Obrigado, Divino. Abraço. Dianne, um abraço. A sua esposa dela também, toda a família. Um beijo para você, né? Ingrediente, amor para tudo, né? Parabéns aí. Um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho, viu? É verdade. Obrigado aí, obrigado mesmo. Obrigado.